É um Flamengo que perde a primeira no ano, né? É bom lembrar, é uma invencibilidade do Flamengo. Toma dois gols no jogo. E vamos lembrar aqui, quem não jogou, não teve Pedro, não teve Cebolinha, que até sofreu lesão, né, o Cebolinha. Então vamos lá, não teve Pedro, não teve Arrascaeta, não teve Ayrton Lucas. Sete não foram, certo? Não teve Léo Pereira, não teve Varela, né? Gente que sequer viajou. Você olha o banco do Flamengo ali, para quem não acompanha o Flamengo, para quem não é Flamengo, você olha o banco, quem é esse, quem é aquele? De onde vem esse menino e tal? É mais ou menos isso que o Flamengo fez hoje. Era realmente necessário? Era preciso sacar tanta gente, preservar tanta gente para o jogo de hoje? Flamengo agora... Você também não acredita na ciência? Não, eu estou perguntando. Eu vou fazer... Não, tem gente que acha que não... Eu vou fazer, óbvio, eu acredito na ciência. Eu também acredito. Era necessário, era necessário. Era necessário e era óbvio, já foi explicado. O que a gente pode debater, é o que eu falava mais cedo, e não se pode interditar esse debate, é a partir do que foi feito até ontem, anteontem, até aqui, era necessário pelos índices apresentados pelo Departamento de Fisiologia, pelo Preparador Físico, pelos Médicos, por todo mundo, por gente do Departamento de Saúde, Fisiologia de exercício. A partir do que foi feito até aqui, você se debruça sobre esses dados, era necessário poupar para não estourar o jogador. Mesmo sem estar no banco? Você pode agora debater como o Flamengo vem conduzindo. É a primeira derrota no ano. É um bom ponto. Só teve uma vitória também na fase de grupo da Libertadores até aqui. É uma outra ótica que você pode observar. E eu acho que é muito mais... O Flamengo precisa esticar a corda para se classificar na Libertadores. Em algum momento, quando se debruçar lá sobre a planilha da fadiga e tudo mais, ele vai ter que priorizar, porque não vai dar para virar no quinto, no sexto jogo e falar mas o craque tal aqui, ele está fadigado. Você tem que se planejar antes para esse cara não estar fadigado na Libertadores. O Edson Viana, se não me engano, que era repórter da TV Globo, que ele faz a pergunta sobre a encruzilhada que o Titi ia ficar. E é isso. A partir de agora, o Titi, a cada duas, três semanas, ele vai ter uma encruzilhada. Entre a rodada 5 e a rodada 6 da Libertadores, ele vai ter uma encruzilhada. Ele vai ter que saber o que ele faz com o jogo de volta da Copa do Brasil, que ele vai precisar tentar resolver. É possível resolver na ida contra o Amazonas, para não ficar pendente do jogo da volta lá do dia 21, 22 de maio. Isso já ser um descanso. O que ele vai negociar no Campeonato Brasileiro? Então ele vai ter que pontuar bem para algum momento ele sacar, porque eu não acredito mais que ele vai negociar com a Copa, com o Mebol Libertadores. Próximos três jogos do Flamengo... Eu não vou discutir com a ciência, mas eu acho que a gente pode discutir como é que você está trabalhando com os dados científicos até aqui. Eu acho que é isso. Porque o Flamengo não perdeu porque os sete jogadores deixaram de viajar. O Flamengo não perdeu por causa de altitude. E ele não perdeu por conta do plano de jogo. Ele perdeu por conta das três coisas juntos. Então se você já tinha um problema de fadiga, você tinha que entender exatamente quem ia entrar em campo. E a partir disso você teve o melhor plano. Eu não acho que o Flamengo teve o melhor plano. Tanto que ele teve que corrigir a rota. Ele bota o Leófich quase como um volante ali no primeiro tempo. O gol sofrido, para mim, não é exatamente sobre altitude. O segundo gol tem um erro que já vem de algum tempo para o Flamengo. O Flamengo é mais sólido quando defende, quando ele está compactado... Sabe que eu discordo de você. ...e bem protegido. Tudo bem. Aí você pode falar o tempo inteiro. O Flamengo, ele defende muito bem quando ele está compactado, bem posicionado, quando o pulgar vinha bem, quando ele tinha tudo aquilo e mais. Mas o Flamengo é um time que desde o ano passado, quando ele erra e ele tem que correr para trás, ele tem problemas. Então não é só altitude. Tem muita coisa que ajuda a explicar. E eu reforço, a gente não pode interditar o debate do que o Flamengo se planejou para fazer até aqui. Sobre a fadiga, se o Pirney vai estourar, se o Breyer está vascado, se o Adriano está no limite para se vascar. A gente tem que respeitar. Agora, a gente pode debater também quais são as prioridades e como é que o Tite está lidando com essa encruzilhada. Até aqui, é o que eu falei do normal lá do Palmeiras, vou voltar. O Flamengo só fez o normal. Empatou com o Milionários, perdeu na altitude, está longe de ser uma decepção. E ganhou do Palestino com o futebol muito abaixo do que pode desenvolver. Então, o Flamengo até aqui só faz o normal. A gente espera esse elenco, esse treinador, um pouquinho mais que o normal. Discórdia. Eu acho que empatar com o Milionários foi bem abaixo do que eu imaginava. A atuação contra o Palestino também, porém ganhou o jogo. É um time ainda em construção, com algumas oscilações. Mas eu não acho que o Tite errou no plano de jogo hoje. Eu acho que a execução em La Paz é extremamente complicada. A última derrota do Palmeiras em Libertadores foi contra o Bolívar. O Palmeiras jogou com um time também bastante alternativo. O time reserva ano passado e perdeu em La Paz. O Bolívar, desde quando tem a gestão também do Grupo City, com uma filosofia de jogo. As equipes bolivianas, historicamente... No tempo do Pelé, por exemplo, tem uma vez, se não me engano, foi 3x3 ou 4x4. Não sei se foi contra o Bolívar lá. Viu jogar na vila e tomou 8x0. Jogar ali é muito complicado no tempo, porque o futebol boliviano era muito pior do que é hoje. Muito pior. E hoje, com o trabalho que é feito, o Bolívar é um time que sabe trabalhar a bola. O Bolívar é um time que vai ter a posse de bola, provavelmente, contra qualquer equipe que não está habituado ao Tito de jogando em casa. O Bolívar é a segunda força do grupo e esse era o jogo mais difícil para o Flamengo. O único time que teve mais posse de bola que o Bolívar foi o Milionários. Mas o Bolívar teve um jogador expulso aos 26 minutos. Fez 3x0 logo depois, foi 3x2 no final das contas. Ali, o Milionários é um time também um pouco habituado a jogar na altitude. Quando o Tite faz um time com três zagueiros, eu olho a formação... Isso é raro, hein? Com o De La Cruz, raro. Igor Jesus, Vinha, Vitor Hugo. Gerson é um time para ter a bola. E quando você coloca o Bruno Henrique mais avançado, é um time para também ter a bola longa, ter o cara da força, o cara da chegada à frente. Só uma coisa, não era o Bruno Henrique avançado só. Tudo bem, mas... O De La Cruz era quase um atacante hoje. Eu não me agrada esse plano. O De La Cruz jogou mais avançado por circunstâncias de jogo. Eu acho que a ideia inicial não era essa. Não, não, o De La Cruz já começa como um atacante. Eu acho que... Ele começa num 3x5x2. Por isso que eu acho que... Dentro do que você falou, que eu acho que seria o ideal, talvez 4x5 ou 5x4, e preenchendo bem, e você ter essa aproximação, você tem intervalos curtos ali, né? De pessoas, espacete, essa aproximação. Eu concordo. Quando o De La Cruz está lá na frente para mim, essa aproximação, essa dinâmica já não está acontecendo. A bola do Vinha, o gol do Vinha, ele não é exatamente um plano. Ele é uma única falha do Bolívar ali, que não costumava errar aquilo ali. E tem a qualidade do Vinha, um drible ali quase que ele dá. Não foi algo trabalhado. O De La Cruz lá na frente, com o Bruno, os espaços de aproximação que não aconteciam, para mim, desde o início, me pareceu o plano dele. Eu já acho que é uma circunstância da perda de bola. De você perceber que você não tem a bola, que você não vai conseguir ter a bola. E esses dois jogadores podem recuar, para preencher o espaço que era necessário. Isso é uma ponderação em defesa do Tite. Não sei também se ele desloca o De La Cruz lá para frente, porque o De La Cruz já é um cara que vem fadigado. Eu não sei se ele vai conseguir fazer uma outra função no jogo de hoje, pelas circunstâncias de altitude. Aliás, ele deu um pique em determinado momento do jogo. Não é que a gente está aqui falando também sem saber exatamente os índios. Eu acho que se não tivesse condições, não teria jogado. Porque já que o Tite tirou quase todo mundo, vai. E, por exemplo, o Jean Oddi, que está quase recuperado. Quase recuperado. Sempre diz que é um bom negócio você poupar os jogadores na altitude, porque não dá para jogar em La Paz. Eu entendo um pouco, não concordo. Acho que depende das circunstâncias, acho que sim. Depende de quantos momentos acho que não. Acho que é uma coisa muito específica, mas várias vezes eu vou concordar com o Jean quando isso acontecer. Só que nenhum treinador consegue mensurar com precisão como os seus jogadores todos vão reagir na altitude, ainda mais contra o time que toca a bola e acelera o jogo. Porque tem uma diferença na posse de bola do Del Valle para a posse de bola do Bolívar. O Bolívar é uma posse de bola, um time que acelera mais o jogo. O Del Valle, como disse o Breyler quando comentou o jogo, ele vem construindo no meio de campo. O Bolívar vai pelos lados e quando você tem três, quatro caras na área e o time tocando a bola, empurrando o adversário para trás. O impacto da altitude em 3.600 metros é cruel. É cruel. O ar não vem ter uma reação do Davi Luiz no primeiro tempo. Mostra isso. Ele está deitado. Até chamo atenção. Olha a respiração dele. A barriga, ele levanta assim, parece que está meio sem entender as coisas. O raciocínio é lento, a bola é mais rápida e é o primeiro jogo que o Flamengo perde na temporada. Vou olhar para o técnico? O Flamengo não tem muita lógica, não sei. Muita gente vai olhar. A verdade para uma quantidade, eu creio, significativa de pessoas a respeito dessa derrota é que a culpa é do Tite, da comissão técnica, porque não foram levados sete titulares para esse jogo na Bolívia e onde já se viu poupar na Libertadores, aquela coisa assim. Essa semana eu ouvi... Só lembrando que ele vai jogar com mais de 30 graus 11 da manhã no domingo. 35 graus. Essa semana eu ouvi a respeito de como os treinadores, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, trataram o jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas gente, ainda estamos em abril. Não pode ser. Como é possível? Esses jogadores já estão cansados? Como assim? Quer dizer, comentários com esse nível de desconexão do que é o trabalho de treinadores no futebol brasileiro hoje. Então tem uma coisa que me deixa sempre curioso. Se essas pessoas que acham que é possível escalar os mesmos jogadores várias vezes em sequência por competições diferentes, sem dar a esses jogadores tempo para se recuperarem e manterem o seu nível de intensidade, nível físico de intensidade para jogar futebol, por que será que até hoje nenhum treinador fez isso? Porque você concorda comigo, William, que é a melhor coisa que pode haver para um técnico de um time desse nível, como o Flamengo, o Palmeiras, etc., é poder escalar os mesmos 11 jogadores. Inclusive porque ele precisa trabalhar menos. É um time que ele condiciona, que ele forma, que ele aplica alternativas de jogo e é a mesma coisa todo jogo. É a mesma coisa contra o Palmeiras aqui pelo Campeonato Brasileiro, é a mesma coisa contra o Bolívar em La Paz a 3 e 600 pela Libertadores. É a coisa mais gostosa do ponto de vista de um treinador. E não acontece isso porque é impossível. Mas muita gente acha que isso é conversa mole. Prova disso foi a pergunta que foi feita ao Tite hoje a respeito dessa novidade da ciência. Novidade da ciência. Essa novidade da ciência. Então, é só parar para pensar um pouquinho. Não dá para jogar com os mesmos jogadores todo dia. Ah, mas o Jesus jogava. Não jogava. Não jogava. Não jogava. Parem com isso. Não tinha três competições. Para com isso. Não tinha três competições. Vamos parar com isso de vez. Agora, muita gente hoje já deve estar pensando assim. Amanhã vai ser uma pancadaria generalizada por causa da decisão de não levar sete jogadores. A última atuação convincente e boa de um time brasileiro em La Paz é a vitória do Internacional sobre o The Strongest, o Atamata, da Libertadores no ano passado. Gol do Henner Valencia num pique bola do Alan Patrick, para ele, se não me engano. Foi, foi. Depois... Foi o mesmo Bolívar. Foi Bolívar ou foi Strongest? Foi Bolívar. Nas quartas? Isso. Bolívar. Bolívar. Me enganei. Então, melhor ainda o exemplo, porque é o mesmo time. O Henner Valencia deu três piques no primeiro tempo. Um foi gol. E depois acabou. Sim. A bola foi muito bem metida. E o Internacional sofreu demais. Principalmente na segunda metade do segundo tempo, quando a diferença da questão fisiológica é brutal. Conseguiu, ganhou lá. A partida foi... A atuação do Inter foi extremamente elogiada pela forma como o time se planejou para jogar. Conseguiu um gol numa esticada, que não é uma coisa muito razoável de você querer fazer. O Vinha fez isso hoje. E é preciso aplaudir a capacidade do cara de fazer... De jogar dessa maneira. O Bolsonaro teve seis gols naquele jogo. Bolívar, 23. Exato. Então, foi uma loucura, mas o Inter conseguiu ganhar. Então, é muito difícil ganhar lá. É muito difícil ganhar lá. E se fossem os sete titulares. Mas ainda assim... Mas o Flamengo, de fato, não conseguiu fazer aquilo que se propôs. É claro isso. Eu acho que tem algo fundamental. O Inter, certamente, poderia ter tido problemas. Depende de como cada jogador reage. O Vinha reage de um jeito. O Vitor Hugo vai reagir de outro. O Davi Luiz vai reagir de outro. Exato. Tem razão. Tem razão. O meu ponto é... Quando eu falo é... Tem três pontos. Tem razão. É a política, a estratégia de como está poupando. Dois. É a altitude em si, que vai pegar para mais para um, mais para outro, mas vai pegar para todo mundo. E três. É o que o Tite pensou. Continua achando que o De La Cruz lá... Ele pode vir aqui também falar, explicar que o De La Cruz, ele tinha minimamente condição de jogar, só que para esse mínimo ele precisava descansar lá na frente em algum momento e eu acho que desde o início. O que eu estou falando é, o Flamengo não perdeu por causa da atitude e eu não acho justo interditar o debate da estratégia do Flamengo. A ciência, acho que vem numa olhada, porque às vezes parece que até falar o óbvio é genial. A ciência precisa ser respeitada. Só que a ciência, há muito tempo, como disse o Tite, ela existia no jogo da volta do Nova Iguaçu, no jogo da estreia do brasileiro contra o Atlético de Goianiense, no jogo, ela existia. Só que a política esteve acima da ciência naquele jogo, porque o recado, claro, era que precisa levantar troféu e sair o Flamengo do Flamengo. A prioridade do estadual, a gente falou isso. Então, a política naquele momento foi acima da ciência. Hoje você vai virar e falar que a ciência é prioridade, só que eu acho que você não pode interditar o debate. Agora você tem um ponto, só rapidinho, agora você tem um ponto, mas o time que fez uma partida histórica hoje para ganhar do Independiente Del Valle, também priorizou o estadual nas mesmas condições do Flamengo. O Flamengo tomou as mesmas decisões em relação a estreia do Flamengo. Mas jogadores como Veiga, Gomes, Rony não estão conseguindo render por questões físicas. Pois é, mas o que entra no segundo tempo hoje, se a gente tinha mais a disposição, então é o seguinte, eu só acho o seguinte, a gente não pode fazer a análise conforme o resultado. Então, o Flamengo errou, entre aspas, priorizar o estadual numa dividida com a primeira rodada da Libertadores, porque perdeu hoje na atitude. O Palmeiras não errou porque ganhou. As decisões foram iguais. Mas a visão para mim não é essa, André. Não acho. O que eu estou falando é, naquele dia, a política estava acima da ciência, porque ali já tinha debate sobre desgaste. Naquele dia o político estava acima da ciência. No Atlético Goianiense, você esticou. No Milionários, você segurou. No jogo contra o Palestino, você em tese também não esticou tanto. Contra o São Paulo, você esticou, porque era um time que vinha frágil, não vai ser fácil ganhar de São Paulo. Então, enquanto ele estava frágil, era mais fácil, você esticou. Aí você, no principal jogo do ano, você perdeu duas das suas três principais peças. Para mim, são a Rascaeta, Pedro e Dela Cruz. Pedro e Dela Cruz fora. Então, é porque ele vinha agora. O Pedro, imaginávamos poupado porque não tinha nem atacante para hoje. Porque o Carninho não está escrito, Gabriel está suspenso. Não. Aí você tira. Então, você precisa entender a cadeia inteira de onde está a sua prioridade. Não é do jogo lá, do 9, igual a sua. Tanto eu falei isso para o Birnit. Já passou mais de 14 dias. O Palmeiras, o que eu acho, é com a mesma estratégia. O Palmeiras tem muito mais mental, é muito mais resiliente que o Flamengo para quando a coisa fica ruim dentro de um jogo. O Palmeiras tem. E o Grêmio também. O técnico convence muito mais já. Não é que o títico não tem capacidade do que o Flamengo. O Palmeiras tem os meninos que, mais uma vez, quando apertou, eles respondem melhor. Não sei se é porque tem só o trabalho do Abel, a altitude é um pouco menor. Tem uma confiança de aviência entrando do que exatamente os meninos do Flamengo. Os meninos do Flamengo, eles não entram com protagonismo. Os meninos do Flamengo entram para rodar. Os protagonistas são sempre os grandes titulares e as grandes contratações. Mexeram um pouquinho no jogo quando entraram. Um pouquinho. Só um pouquinho. Até a política, o Flamengo contrata grandes estrelas. O Palmeiras contrata bons jogadores e valoriza muito e dá antagonismo aos jovens. Isso tudo ajuda a explicar só. Não é só a altitude pelo resultado. O que eu acho, desculpa, o que eu acho é que a gente não pode interditar. Porque a ciência é muito importante. Mas o Flamengo, em algum momento, achou a política mais importante que a ciência. Verdade. Em outro momento, viu jogos que eram absolutamente importantes, mais importantes que jogos de libertadores. Flamengo se contentou até aqui com o normal, que é... Eu discordo só um pouco do Birner. Empatar com milionários na altitude, poupando ou não tendo. Normal. Não acho normal. Acho que é um resultado ruim. Então, pode se achar normal, no âmbito geral, vitória do Palestino, normal, não jogou bem, perdeu na altitude. O que a gente está falando aqui, normal. Então, mas o Flamengo precisa ser mais que normal. Claro. Entendeu? Então, esse é o meu ponto. Dá para falar de trabalho também. Intervalo no... Muito bem. Então, é isso aí, rapaziada. Aqui foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mengão News Oficial. E já comente aí, pessoal, a sua opinião, né? O Flamengo pode se complicar na Libertadores, né? Após perder para a equipe do Bolívar, né? O Bolívar que fez 1x0 com 2 minutos de jogo. Com 4 minutos, Matias Vina empatou. E aos 62, Bruno Sávio fez 2x1 para a equipe da casa, né? Então, o Flamengo acabou tendo aí a sua primeira derrota na temporada aí com o comando do Tite. E não é uma derrota aí que complica o Flamengo no decorrer da Libertadores. Essa é a minha opinião, né, torcedores? E agora eu quero saber a sua opinião aí, você que está do outro lado. O Tite errou em poupar 7 jogadores, né? Pedro, outros jogadores aí. Comente aí, deixe a sua opinião. E também o que você achou da atuação do Flamengo ontem. O Flamengo jogou bem? O Flamengo merecia um empate ou vencia aquele jogo? Deixa aí nos comentários que é muito importante. Beleza, rapaziada? No demais é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui com o nome Inscreva-se. Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Se Deus permitir, mais tarde eu voltarei, pessoal, com mais informações do nosso Mengão.